Meu nome é Jaqueline, eu conheci a GX através da PUNA, uma antiga funcionária, onde a gente estudava juntas e a gente começou a conversar sobre alguns programas de intercâmbio e me apresentou ao pé. Eu acabei gostando e optei por este programa. Eu morei nos Estados Unidos um ano, no estado da Virgínia, cuidando de um menino de 9 anos. Eu consegui viajar bastante, conheci vários lugares e uma família super especial. Estudei inglês como segunda língua e consegui a fluência no inglês. E voltei fazem dois anos e nesses dois anos eu estou trabalhando na GX, auxiliando outros alunos que querem realizar sessões de posterior. Legenda por Sônia Ruberti